Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma moto Honda Fan 125 vermelha, de placa NOY0848, foi levada da frente lá do Senac, no centro de Manaus. Quem tiver alguma informação, minha gente, por favor, ajude, compartilhe essa mensagem, tá certo? Você vai ligar lá para o número 993127921. Qual é, Luiz? 993127921. Você vai falar com o Juliel, meu povo. Então vamos ajudar, tá certo? É muito importante, porque o nosso exercício de ajudar o próximo, de se preocupar com o outro, né? Ele vai fazer com que a nossa mensagem seja repassada e, é claro, com a nossa ajuda, que com certeza vai dar frutos e com certeza vai ser encontrada essa motocicleta. Tá certo, meu povo? Então vem, volta aqui para mim. Qual é, meu diretor? Me chama aí. Olha só o que está acontecendo lá na Cidade Nova. Me dá imagens aí. Coloca aí, Marcão. Sobe esse vídeo aí. Essas são imagens de um suspeito que foi espancado ontem lá na Cidade Nova. Aí, ó. Iniciou a semana com couro quente, né? Para deixar de ser leso, para deixar de ser burro, de querer se meter com essa situação. Isso só acontece com quem escolhe entrar para essa vida. Vai, olha, eu sei onde fica, rapaz. Isso é na rotatória ali do Riacho Doce. É naquela bola ali, ó, do próximo do Riacho Doce, do centro de convivência. Imagine, meu Deus, meu Deus, olha a situação aí. Imagine se a polícia não chega para tirar esse camarada da mão da população. Ele estaria acordado hoje, mas lá no inferno, abraçando o capeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não concordo com isso, porque a população corre perigo muitas das vezes, que o caboclo está armado. Né? Eu não concordo. Mas aí ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais comprar o celular e ser roubado. Ninguém aguenta mais receber o seu salário e sair do banco, subir no ônibus e ser assaltado. Ninguém aguenta mais essa insegurança que está rondando não só Manaus, mas todo o interior do Estado. Tá certo? Vem para cá comigo que eu vou trazer para você mais uma informação sobre a situação das mulheres aqui no Estado do Amazonas. Mais de 300, mais de 300 mulheres sofreram violência doméstica nos 10 primeiros dias de 2020. Para falar sobre esses altos números, o homem de sapato azul conversou com a delegada Débora Mafra. E o detalhe você acompanha a partir de agora na tela do Namira. Nós estamos agora com a delegada Débora Mafra, que responde aqui pela Delegacia de Proteção à Mulher. Delegada, no começo do ano até agora, a imprensa divulgou várias mortes. Salve engano, cinco mulheres foram mortas. Agora, a nossa vinda até aqui é para a gente tirar uma dúvida e esclarecer definitivamente. O que é feminicídio e o que é homicídio? Então, o que é feminicídio e o que é homicídio? Então, vamos começar, né? O feminicídio não deixa de ser um homicídio qualificado e em 2015 ganhou esse nome como feminicídio para tratar dos crimes que venham decorrente da violência doméstica e familiar ou de crimes que o homem tenha, o agressor tenha aversão ou discriminação à condição de mulher. O primeiro é muito fácil, são aqueles decorrentes da violência doméstica e familiar. Geralmente, são o ex-companheiro, os companheiros, homens e familiares que vivam com aquela vítima e acabam, pela violência doméstica e familiar, levando aquela mulher à morte. Já o segundo caso, geralmente, são aquele tipo do estuprador do parque, o maníaco do parque, que ele tinha ódio de mulheres e acabava matando as mulheres por discriminação ou até aversão à condição de mulher. Tirando esses casos, nós estamos diante de homicídio. Pode ser homicídio simples, pode ser homicídio qualificado, mas não deixa de ser. Então, as mortes dessas mulheres que estão em investigação, até então, ainda são tiras como homicídio e alguns teóricos chamam de femicídio e não feminicídio, que é o crime da mulher quando ela falece, em decorrência da violência doméstica e familiar. Delegada, quantas ocorrências já foram registradas aqui pela Delegacia da Mulher do começo do ano? Olha, do dia 1º até nesse exato momento, 330 ocorrências de violência doméstica contra a mulher. Isso significa o quê? Um número alto ou está dentro da estatística? Está dentro da nossa estatística porque as mulheres estão denunciando mais. Isso não significa que aumentou a violência doméstica. São a violência doméstica que já estava dentro da sua casa e a mulher quis dar um basta. Então, na verdade, é um número positivo porque a mulher não está se deixando mais ser violentada. E, principalmente, esse ano está tendo uma curiosidade que a maioria das nossas vítimas são senhoras mais idosas que já estão com uma idade mais avançada, muitos anos de casado, passando de 20 anos, que estão querendo dar um basta. E isso deve ser a informação, né? Nós agradecemos a imprensa porque quanto mais informação, mais mulheres não quererão mais sofrer a violência doméstica que há anos sofrem. Qual a alerta que a senhora faz nesse momento? Para a mulher, é claro, né? Que vive debaixo do mesmo teto com o homem, que não quer mais ter relação com ele, que não beija mais, que não abraça mais, que para ela acabou. Mas ele não aceita. Como é que fica? Olha, não dá certo. Separar, a palavra é bem clara, é separar. Tem que ir um para cada lado, morando um em casas separadas. Não adianta você, por causa dos bens, querer viver junto com aquele ex-companheiro. Separou, vai um para cada lado. Onde fica a delegacia da mulher e está aberto de que horas é que horas para que as mulheres venham aqui fazer as suas queixas? Nós temos três delegacias da mulher atualmente na cidade de Manaus. Uma fica na cidade de Deus, ali próximo ao 13º DIP, na rua Nossa Senhora da Conceição. Temos outra na rua Felizmino Soares, ali no Educandos, que é a delegacia da Zona Sul. E temos a nossa delegacia da mulher aqui no Parque 10, na Bola do Eldorado. As outras duas delegacias são de segunda a sexta, no horário comercial, das 8 às 18. E a nossa são 24 horas por dia, final de semana, feriado. Estamos aqui prontos para atender você, mulher. E nós temos um diferencial. O nosso plantão, ele é um plantão de vulneráveis, que atende também, no plantão, os idosos e os deficientes físicos, além da mulher. As imagens são de já, voltas de Vanderlei Modesto, tomo de sapato azul para o programa Namira. Muito obrigado, Vanderlei Modesto. Quero agradecer à doutora Débora Mafra, sempre atenciosa com a nossa equipe. Sempre disposta a conversar sobre este assunto, que é delicado. Deixa eu lembrar você. Deixa eu lembrar você. Aproxima aqui, seu Cris. Aproxima aqui. Deixa eu olhar para as mulheres maravilhosas que estão assistindo o programa Namira, porque a gente sabe que os telespectadores do Namira são seletos. São pessoas lindas e maravilhosas. Inclusive, essa mulher, você, que está aí do outro lado. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha linda. Começou a briga, começou a aumentar a voz, faz o B.O. e separa. Acabou. A delegada foi bem clara quando falamos sobre esse assunto. Começou uma briga, levantou a voz, minha querida, minha linda, cheirosa. Faz o B.O. e separa. Tá certo? Daqui a pouco, eu trago mais informações para você sobre este final de semana que foi sangrento na capital amazonense e também no interior do estado. Então, se eu fosse você, eu não saía daí. É jogo rápido. Eu vou no pé e volto no outro. Eu vou no pé e volto no outro.